Fala galera, beleza? Pessoal, eu estou aqui com o Smartwatch W26, o que é conectado com o aplicativo M-Active. E eu vi que tem uma galera aí que está enfrentando algumas dificuldades e, na verdade, eu também acabei caindo aqui num certo erro de configuração. E como que é esse erro? Aproveitando, eu vou mostrar para vocês como conectar o Smartwatch W26 ao aplicativo M-Active da forma correta e da forma que funciona. Só para você entender, eu acabei de conectar aqui via Google, ou melhor, eu baixei o aplicativo M-Active pelo Google Play, mas não ficou legal, galera. Ele até conectou, mas ele não recebeu as notificações. Então, eu vi aqui que o modo correto de usar esse Smartwatch aí com o aplicativo M-Active é usando o aplicativo, galera, que vem na própria caixa ou juntamente com o próprio Smartwatch. Vou mostrar para vocês como é que funciona, para vocês entenderem, os Smartwatch, galera, não só o W26, como o P80, P70, enfim, todos eles, eles não são fabricados por um único fabricante. Então, por isso, eles têm mais de um aplicativo para sincronizar, ok? Então, o que acontece? Para você não errar de aplicativo, quando você comprar o seu, vou abrir aqui, por exemplo, está aqui a tampa da caixa, está aqui o Smartwatch W26, esse aqui é o Rosé, deixa eu ver aqui, está vendo como que é o modelo? Então, está aí o Smartwatch e dentro, galera, sempre vai ter um manual, um manual. E o que é, por que você precisa desse manual? Porque no manual, galera, vai ter, sempre vai ter, às vezes está, às vezes está aqui na frente, às vezes está no final, mas pode procurar que você vai achar um QR Code, está vendo? Um QR Code. Esse QR Code, você vai fazer a leitura com o seu celular, com a câmera do seu celular e é desse modo que você vai baixar o aplicativo. Caso o seu não venha o manual, ah, Sérgio, eu comprei um aqui, mas não tem manual, não tem problema, galera. No próprio W26, se você baixar aqui, ele tem o QR Code aqui também, você dá um toque aqui, ele abre e você vai fazer a leitura desse QR Code. Inclusive, eu vou fazer aqui junto com vocês e baixar o aplicativo para vocês verem como é que funciona. Na verdade, eu já fiz o download do aplicativo para ganhar tempo, mas eu vou mostrar como você faria aí. Então, você viria aqui, baixa essa tela, clica aqui no QR Code e lê com a câmera do seu celular. Ela vai ler aqui, espera aí que ela não conseguiu ler, mas eu vou baixar de novo. Vamos ver se ele consegue ler, vou afastar um pouco, afastei um pouco, ele leu. Então, aqui, galera, ele já vai me levar, ele me levaria, apesar que eu já fiz, dá um toque aqui depois que ele lê, ele vai te levar para essa tela. Essa tela aqui, galera, é onde você vai fazer o download do aplicativo M Active. No caso, se o seu for Android, você vai clicar aqui. Se for iPhone, você vai clicar aqui e vai fazer o download em um site externo. Não é pela Google Play, então, fique atento a isso aí. Eu tentei fazer pela Google Play, não deu certo. Ele conecta, mas não recebe as notificações. Então, vamos lá. Então, você vai clicar e vai fazer o download. Eu já fiz o download, então, para ganhar tempo, como eu falei para vocês. Então, já está aqui. Eu vou... Cadê ele? Poxa, estava bem aqui. Eu já fiz o download. Espera aí que eu vou procurar ele aqui. Aqui, galera, como eu tinha feito o download, já tive que procurar ele aqui. Mas está aqui, está vendo? Então, ele fez o download. Agora, eu vou instalar ele. Ele vai dar algumas notificações de segurança. Vou lá em configurações para aceitar isso aí. Vou ligar isso aqui para permitir. Você vai perceber que durante a instalação tem bastante permissões aí. Agora sim. Agora, instalar. Depois que você dá a permissão, você põe instalar. Ele vai instalar o aplicativo. Enquanto ele instala, galera, deixa eu mostrar uma coisa que você precisa deixar pronta no smartwatch. Senão, depois você não vai conseguir conectar e não vai saber por quê. Aqui já foi instalado. Inclusive, já foi instalado. Agora, clicar em abrir. Então, eu vou clicar em abrir aqui. Mas, vamos aqui. Depois eu vou lá no smartwatch. Abriu essa tela? Você põe aqui ativar. Deixa eu melhorar o foco aí. Espera aí. Por que não está focando isso aqui? Espera aí. Está ruim, hein? Aí, você põe em ativar. Põe em ativar. Ele vai pedir várias permissões, galera. Vocês vão só permitindo. Permitir, permitir, permitir. Vai permitindo aí, que ele vai pedir várias, ok? Você vai aceitando. Mais uma aqui. Você põe em concordo. Confirme. Aí, ele vai abrir essa tela. Você vem aqui, procura ele aqui, entre os aplicativos. E liga isso aqui também. Coloca permitir. Vamos voltar aqui. Então, está aí. Agora, para o próximo passo, galera. Você precisa ativar o Bluetooth do smartwatch. Então, se atenta a isso aí. Com a tela ligada. Baixa aqui. Você dá um toque aqui. Deixa eu melhorar o foco aqui. Você dá um toque aqui. Baixa a tela aqui. Puxa de cima para baixo. Dá um clique aqui. Isso aqui tem que estar ligado. Tanto a alimentação, como a visibilidade tem que estar ligado. Esse aqui já está ligado, inclusive. Vamos lá. Está vendo aí? Ativar, ativar. Deixa eu ver. Não, estava ativado. Deixa eu ver. Deixa ativado essas duas opções. Alimentação e visibilidade, ok? Então, deixa aí. Agora, a gente vem aqui para o telefone para continuar a configuração, ok? Então, uma vez que já abriu o aplicativo, deu todas as permissões, agora você clica aqui, equipamento. Clicou em equipamento? Você já vem aqui, selecione equipamento. Selecione equipamento. Ele vai procurar. Assim que ele encontrar, igual aqui, já encontrou o At6. Está vendo? O At6. Dá um clique. Dá um clique. Deixa eu ver. Colocou aqui, já conectado. Então, vamos voltar para ver e fazer um teste. Ele falou que já está conectado. Então, eu vou dar um toque aqui nesse botão, procurar relógio, para poder ver se de fato está conectado. Ele vai ter que dar um sinal lá. Vamos lá. Procurar relógio. Está vendo? Então, desse modo, eu confirmei que está conectado o aplicativo aqui do celular ao relógio, ok? Agora, tem algumas configurações que você precisa se atentar, porque tem uma galera instalando e depois não recebe notificação e não sabe porquê. O que é isso? Depois de feito isso, você já confirmou que está conectado o celular ao relógio. Você vem aqui, envio. Deixa eu só melhorar de novo. Aqui, envio de notícias. Dá um clique nesse envio de notícias. Ele vai abrir essa tela. Deixa ele abrir mais uma tela aí que nós vamos continuar. E isso é muito importante. Você tem, galera, tudo que você quer receber notificação, você tem que ligar aqui. Então, SMS, ligações, ok? Vamos lá ver o que tem mais. É, o que mais? Você tem que ligar o Instagram, então já está ligado. Messenger está ligado. Vamos lá ver. Aí você vai ligando o que você quiser, ok? Eu não vou ligar todos, só para mostrar para vocês. O WhatsApp já está ligado. Tá. Então, uma vez que você ligou o que você quis aqui, aí agora sim. Agora, quando você receber notificação no celular, você vai receber também no relógio, ok? Então, eu vou... Então, tá aí, galera. Só para finalizar, é isso aí. Esse é o... É o... Smartwatch W26 com o aplicativo M-Active. É um novo modelo aí que estão comercializando. Olha a tela dele aí como é que é, né? Tem umas Smartfaces diferentes. E é isso, galera. Então, eu fiz esse vídeo aí para ajudar vocês que, por acaso, estejam enfrentando problemas aí para conectar. Então, é assim que você vai fazer e pode ter certeza que vai dar certo. Beleza? Então, era isso. Até a próxima. Valeu! E aí E aí E aí E aí E aí